O DBO Bianco, se você tá na comunidade há mais de 10 anos, pelo menos jogando tibias derivados de Dragon Ball, de Naruto tibia, você provavelmente já jogou ou já ouviu falar no O DBO Bianco. Esse vídeo aqui galera, eu tô no Tibia King, tá? Separei 3 vídeos muito antigos de pelo menos 12 anos atrás e a gente vai dar uma olhada, vai reagir, vou comentar algumas coisas que rolavam nas antigas aqui nesses servidores, tá? Essas fotos aqui eu já deixei na abertura do vídeo com pura nostalgia, os teleportezinhos, esse templozinho com esse piso aqui, provavelmente se você jogou, o título do vídeo vai ser exatamente esse, o O DBO Bianco, porque provavelmente se você é das antigas, você vai conhecer esse servidor aqui. Então já deixa o like por pura nostalgia, se você curte esse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal e vamos embora. Agora, nessa página da Tibia King aqui tem 3 fotos do O DBO Bianco, essa primeira aí que eu já expliquei um pouquinho sobre ela, outra aqui que tem outros teleportes e essa outra aqui que é a mais nostálgica pra mim, que é as alavancas. Mas cara, era simplesmente o seguinte, esses servidores aqui, eles eram 8.0, tá? Então a galera não usava nessa época aqui 8.60, tinha bot NG nessa época aqui, mas eu pessoalmente jogava na mão, né? Então chegava aqui nessa linda alavanca, sim, ninguém tinha 7, velho, era assim ó, zerado de 7. Obviamente tinha como você conseguir 7 e tudo mais, mas pra frente, mas eu era noobzão pra caramba e aí eu pegava, baixava. Na época já tinha DBO Brasil, tá? Já tinha Dragon Ball UD, DBO KO, já tinha DBO Victory e esse daqui era tipo assim, aqueles DBO que você ia entrar pra o XP ser acanaiadão, tá ligado? Aquele XP doideira mesmo, era isso aqui que a gente entrava. Até quando eu queria ver uma transformaçãozinha ou outra, umas coisas assim, aí eu entrava nesses servidores aqui que eu achava facilmente na auto-servi list sempre tinha alguém lançando, né? Então é o seguinte, você clicava nessa alavanca aqui e toda vez que você dava um clique aparecia um bicho desse daqui. Só que tem uma questão, galera, esses servidores travavam pra um cacete, caía pra caramba, tá ligado? Tipo, era muito, travava muito e mesmo assim a galera jogava e tinha muita gente jogando, viu? Outras coisas peculiares desse jogo aqui é que tinha uns bugs muito cabuloso, velho, muito cabuloso. E é pra isso que eu separei aqui os vídeos pra gente dar uma olhada. Eu vou tirar o áudio, né? Vídeo de 9 anos atrás, esse daqui, 18 de outubro de 2014. Eu nem lembrava que nessa época ainda tinha servidor de UDBO Bianco. Bora lá, olha a qualidade, galera. 480p, beleza? Vou dar uma adiantada aqui que tem algumas partes específicas. Olha só, esse daqui já tá um pouco modificado, né? As pessoas foram modificando aos pouquinhos, foram fazendo uns diferitores, porque todo mundo usava aquele templo que eu mostrei ali no começo do vídeo, né? Só que, tipo, tem umas coisinhas que eram padrão, cara. Padrão, tá ligado? Por exemplo, esse NPC aqui, ó, desbug. O que que acontecia? Todo level que você... Teve um respectivo level, não lembro se era 999 ou era 600. Cara, fugiu da minha memória agora. Mas se você não desbugasse seu chá e você morresse com o seu chá sem desbugar, vamos supor que você estivesse lá no level 2K, tá ligado? E o bug acontecia no level 600. Se você não ficasse usando o recurso desse NPC de desbugar, quando você morresse, você ia, tipo, voltar literalmente seus levels tudinho. Por exemplo, você tá lá no level 600 e o bug acontecia no level 600, certo? Então você precisava desbugar seu boneco. Então se você estivesse lá no level 3K, lembrando que esses servidores, eles tinham, tipo, level 10K, 20K, era um absurdo, tá ligado? E funcionava assim os PVP. Então, se você não desbugasse seu chá e você esquecesse, tá ligado? Se você morresse lá no level 20K, você voltava pro level 600 por não ter desbugado. E, tipo, isso é uma punição da porra, né? Porque, apesar do servidor ter um XP exageradíssimo, mas a forma do PVP e a forma das mecânicas que ele funcionava era assim. Tipo, esse NPC era pra isso. Então, a punição maior do servidor era isso. Você esquecer de desbugar e aí você se lascava, porque você ia ter passado um tempinho pra pegar esse level 20K, né? Supostamente. Então, bora ver mais algumas peculiaridades aqui. Aqui é a sala de itens, né? Em alguns tinha essa sala aqui, em outros não tinha essa sala. Aqui tá só mostrando em PC, ó, teleporte de monstro. Eu botei especificamente nesse vídeo aqui pra mostrar pra vocês a questão do desbug ali. As cinzas eram infinitas. Esse daqui já é um pouco mais antigo. 28 de janeiro de 2012. E a qualidade do vídeo dá uma beleza também, né? Acho que tá quadrada a bichinha da qualidade do vídeo. Esse aqui é um cara gringo, né? Gringo, no caso, da Espanha, provavelmente. E ali vocês podem ver, ó, é... Olha, olha só a lentidão do servidor. Você consegue ver o lag que tá, tá ligado? Travadaço, velho, travadaço. O carinha aqui puxando a alavanca e o pano. Outro aqui puxando a alavanca e o pano. Um Ubi loiro, tá ligado? Aqui, aqui um Goku, Super Saiyajin 3. Tinha reborn, tá? Nesses servidores também. E, tipo assim, o problema mesmo é que, tipo, travava demais, tá ligado? Era muito, muito travamento. Lembro que, pra você conseguir um item, tinha umas questzinhas e tudo mais. Até separei um vídeo ali que o cara tá fazendo umas quest pra mostrar pra vocês. Esse vídeo aqui o cara tá explicando mais sobre as alavancas e tudo mais. Os combos eram na mão, tá? Olha ele puxando a alavanquinha aí, ó. Travando pra cacete o servidor, meu irmão. Muito travamento, ó. Aí ele soltava magia diária. Essa magia diária aqui era característica de todo o ODB ao Bianco. Era mísseis, tá ligado? Você soltava magia diária, saia mísseis do seu boneco, assim. Tipo, sabe? Era isso. Todo mundo usava essa magia. Era, tipo, eu não sei se era frontal só os mísseis. Eu acho que era frontal. Pode ver que ele tá virado pra baixo aqui. Ele ficava soltando esses mísseis frontais. Era assim que a gente upava. Aqui. Esse aqui tá com XP de boa, ó. 746 pro... Só nenhuma. A única girada na alavanca. Ele upou, sei lá, 4 levels, tá ligado? Genial. Nevedita, né? Enfim, não vou ler espanhol, né? Porque eu não falo espanhol. E esse outro aqui, que já é de 11 anos atrás. Esse aqui dá uma qualidade um pouco melhor. E vamos lá, ele tá fazendo uma quest. Esse daqui já tá no level 3K116, ó. Mata um bicho já, upa, 2, 3 levels, tá ligado? Isso é uma questzinha de uma... De uma... De uma legs, né? Não, de uma... De uma glove. Quase que não sai, né? Vejam que a interface também... Isso aqui era old client, tá? Isso aqui era old client. Ela era azulzinha, o old client. Outra coisa que tinha também, ó. Vocês viram ali a outra magia? Outra magia que alguns personagens tinham era essa aqui, ó. Que é aquela espada do Janemba, tá ligado? E, tipo, sei lá. Um formato de uma aurazinha e volta. Super Saiyajin 5 legs. Coisas que... Itens que a gente usa ainda hoje. Nos servidores atualmente, né? Já vinha lá dessa época aí. Até porque muitos desses itens, muitos dessas sprites, São do Game Boy, né? Eu já fiz um vídeo falando aqui da origem do DBO, Que é lá do Game Boy. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês verem. Na verdade, eu vou deixar aqui no card pra vocês darem uma conferida, né? Já esse cara aqui já tá com setezinho a mais. Ó, level 3182. Se você notar, veja só aqui, ó. Veja que tá preenchido toda a barrinha vermelha, né? Era isso que dava o bug, tá ligado? Se ele não desbugar e ele morresse, Se ele não desbugar e ele morresse, O que que acontecia? Ele voltava lá pro level que eu disse. Que eu não lembro se era 600, 700, ou era 1000. Eu não lembro exatamente, tá? E tinha muito servidor que funcionava assim, galera. Nessa mesma época, existia muitos servidores também Que funcionava com aquele PVP Que você matava o player e o player te dava XP, tá ligado? Então era toda hora morte, toda hora morte. E outra característica interessante desse servidor é Olha o tanto de corpo que tem pelos cantos. Era tipo muito sujo os servidores, tá ligado? Muito sujo. Não tinha o sistema de limpeza automática nos servidores, tá ligado? E a galera, muita gente red também. Era muita lapada, tá ligado? Era um servidor... Vamos supor... Não vou falar mal feito, né? Na época eu curtia pra caramba, mas tipo assim, Hoje em dia, cara, isso aqui não ia dar certo de jeito nenhum, tá ligado? Não ia de jeito nenhum dar certo. Eu sei que já teve gente que tentou transferir esse 8.0 Para as versões de hoje, como por exemplo o 8.60, né? Que é o que tem hoje de ODBO. Que é o que tem hoje, né? De ODBO, Narutiba e tudo mais. Mas a galera não conseguiu porque tem bug pra caramba. Ninguém consegue resolver isso aqui. Até tem no Tibia King umas versões para você fazer download aí. Mas se você clicar na parte de scan, tem muito vírus. E aí, galera? Vocês são da época do ODBO Bianco? Deixa aqui nos comentários se você jogou o ODBO Bianco. Qual foi a versão? Porque teve V1, V2, V3, V4, V5, V6. Se você pesquisar por Bianco no Tibia King, você vai encontrar até o criador desse ODBO aí. Eu não sei se foi o primeiro ODBO que existiu, mas eu joguei isso lá para 2011, 2012, muitos, muitos anos atrás. Hoje em dia não temos o ODBO Bianco, mas temos o meu servidor de Dragon Ball aí. Já está online há três anos. Vai estar na descrição para vocês. Juntamente também eu convido vocês, caso você queira criar o seu próprio servidor aí. Talvez com algumas semelhanças lá do ODBO Bianco, sei lá, de algum ODBO que você jogou. E você quer colocar a sua cara no servidor. Na link da descrição vai ter também o ntlgame.shop, que é o meu curso de como criar um servidor do zero. Na verdade é o meu site e lá vai ter duas opções. Tanto na Qify como na Hotmart. Você pode escolher a plataforma que você mais se agrada para você poder comprar. Mas antes de comprar, veja o checkout e veja o vídeo que tem no checkout. Para ver se é realmente isso que você quer. Se você vai prosseguir com o projeto, saiba que vai dar muito trabalho. São muitas aulas, a comunidade está bem grande já. 118 alunos só na Qify, na verdade tem mais, né? É que eu fico com essa imagem na cabeça porque eu coloquei no checkout. 118 alunos quando completou o 118. Fechou? Espero que vocês tenham curtido. Deixem na descrição aí. Quer dizer, deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. E se inscrevam para muito mais como esse. E se inscrevam no canal.